Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Levante as tuas mãos e cante Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus é bom Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos te exaltarão De geração em geração te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Eu te adorarei, te adorarei Te adorarei por tudo que és Deus é bom, Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos te exaltarão De geração em geração te adorarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Deus é bom, Deus é bom Tão bom, Tão bom, Tão bom, Tão bom Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é bom Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo Deus é bom Senhor, tu és com tua misericórdia pra sempre Senhor, tu és com tua misericórdia pra sempre Senhor, tu és com tua misericórdia pra sempre Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Por tudo Por tudo Por tudo que és Deus é bom Ele é bom Só quem concorda dá um aplauso ao Senhor Com a boca aberta é adorando